Estou cansado de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço não, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perguntei de falar, o Jair Miller falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula? Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia, que vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é até o Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam, não votam partidariamente. E lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanta díquita de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Luiz Inácio da Silva nasceu em Caetés, Pernambuco, em 27 de outubro de 1945. Lula é o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Mello, um casal de lavradores analfabetos que vivenciaram a fome e a miséria na zona mais pobre de Pernambuco. Faltando poucos dias para sua mãe dar à luz a um novo filho, seu pai decidiu tentar a vida como estivador em Santos, levando consigo Valdomira Ferreira de Góes, uma prima de Eurídice, com quem formaria uma segunda família. Com Valdomira, Aristides teve dez filhos, fora alguns que possam ter morrido. Contando os doze que teve com Eurídice, quatro mortos ainda bebê, estima-se que Aristides teve pelo menos 22 filhos conhecidos. Em dezembro de 1952, quando Lula tinha apenas sete anos de idade, Eurídice decidiu migrar para o litoral do estado de São Paulo com seus filhos, para se reencontrar com o marido. Após treze dias de viagem num transporte conhecido como Pau de Arara, chegaram ao distrito de Vicente de Carvalho, município do Guarujá, onde tiveram que dividir a convivência de Aristides com sua segunda família. A convivência difícil com Aristides, que era extremamente rigoroso com os filhos, levou Eurídice a sair de casa. Mais tarde, em 1954, mudou-se para a capital, onde foi viver num cômodo, atrás de um bar localizado na Vila Carioca. Lula e seu irmão José Ferreira de Melo, conhecido como Frei Chico, moraram algum tempo ainda na casa de seu pai, mudando-se para São Paulo apenas em 1956. Após isso, Lula nunca mais reencontrou com seu pai, que morreu em 1978 e foi enterrado como indigente. Segundo relatos, Lula e seus irmãos só souberam da morte do pai dias após o enterro. Chegando em São Paulo, Lula trabalhou em uma tinturaria, foi em graxate e auxiliar de escritório. Em 1961, iniciou o curso de tornearia mecânica no Senai e foi trabalhar em uma siderúrgica que produzia parafusos. Foi ali que, em 1964, aos 19 anos, teve o dedo esmagado em um torno mecânico, quando, segundo seu relato, o colega com quem dividia a prensa cochilou por causa do excesso de trabalho. Devido ao acidente, ganhou uma indenização de 350 mil cruzeiros, que utilizou para comprar móveis para sua mãe e um terreno. Em seguida, Lula trabalhou por seis meses como aprendiz do Senai na Frizz Moldo Car, mas foi demitido por se recusar a trabalhar aos sábados. No ano de 1965, ficou muito tempo desempregado, sobrevivendo de trabalhos eventuais. Em 1966, foi admitido nas Indústrias Vilares, uma grande empresa metalúrgica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É nesse momento que começa a sua atuação sindical, que meio por acaso acabou conduzindo-o para a política. Segundo seus próprios relatos, nessa época ele só queria saber de bailes e futebol. Mas seu irmão, Frei Chico, que já atuava com o Partido Comunista Brasileiro, indicou Lula para fazer parque da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Eu trabalhei com Lula na Vilares, em São Bernardo do Campo, e eu já era militante. Eu comecei a militar no movimento sindical, metalúrgico de São Paulo, eu tinha 17 anos. Mas aí, em um certo momento, tinha uma chapa lá e eu já fiz amizade com o pessoal da época, que era o Afonso Monteiro da Cruz, Paulo Vidal Neto, o Mário Landem, aquele pessoal. E esse povo precisava de uma pessoa para concorrer na chapa, e eu não podia concorrer. Aí eles pediram para mim se não podia indicar uma pessoa para a chapa. É lógico, eu falei, vou atrás de meu irmão. E aí o Lula foi para o sindicato, depois de muito convencer, ele entrou de sócio sindicato e foi concorrer na chapa lá com os meninos. Isso aconteceu em 1969. Lula achava que era uma perda de tempo, mas aceitou. Pouco mais de cinco anos depois, ele se tornara presidente do sindicato. Em 1973, chegou a fazer um curso na FL CEO, nos Estados Unidos, sobre sindicalismo. Foi a partir daí que, em pleno governo militar, Lula começou a organizar assembleias nas portas das fábricas. Em 1979, convenceu 200 mil operários a cruzar os braços. No ano seguinte, liderou uma famosa greve de 41 dias, que lhe custou um mês na prisão. Uma das maiores polêmicas envolvendo Lula, nesse período curto de tempo, foi a acusação de que ele teria tentado estuprar um companheiro de cela enquanto esteve preso. Nesse áudio que nós vamos ouvir agora, o professor Olavo de Carvalho relata toda essa acusação com muitos detalhes. Agora, esses dias, também falando aí, em Brasil, saiu hoje esse artigo do César Benjamim, que chama Por Que Agora? Eu acho que essa história do estupro que, aparentemente, o Lula tentou cometer num companheiro de cela nos anos 70, do qual ele se gabou em 94, numa conversa que estava com César Benjamim, estava lá, Silvio Temer, mas não sei quem. O Lula, então, se gabando de que é um negócio incrível, ele disse, ah, eu não aguentaria ficar muito tempo na cadeia porque eu não aguento ficar sem b... E aí, hoje saiu esse artigo do... E imagina que a esquerda toda caiu de pau no César Benjamim, né? Todos tentam, não, quais são os verdadeiros motivos, tanto, tanto, sondar motivos sólidos de ele ter denunciado essa coisa? Olha, eu, da minha parte, perguntei o seguinte, eu não ouvi essa conversa em 93, o Lula, depois disso, foi candidato em três eleições e ganhou duas. Por que ele não falou antes? Quer dizer, o César Benjamim é muito culpado, porque se ele tivesse divulgado isso em tempo, Lula jamais teria sido eleito em 2002, 2006, mas nunca. Essas acusações surgiram apenas 30 anos depois do fato supostamente ter ocorrido, ou seja, em 2009. Então, isso, na época, não causou nenhum problema para que Lula acabasse ganhando um grande destaque na mídia. Com a projeção que ele recebeu devido às greves que organizou, ele resolveu montar o Partido dos Trabalhadores. Uma agremiação esquerdista que tinha o objetivo de implantar o socialismo ou o comunismo no Brasil, e que tinha como mote trabalhador vota em trabalhador. O PT conseguiu reunir, em um mesmo partido, sindicalistas, alguns movimentos da Igreja Católica, artistas e intelectuais. Em 1982, teve a sua estreia nas urnas de forma muito modesta, conseguindo apenas uma prefeitura, oito deputados federais, doze estaduais e setenta e oito vereadores. Lula concorreu ao governo de São Paulo, ficando na última colocação com 1.144.648 votos. Em 1984, Lula já era um político de destaque no país, apesar de ainda não ter tido sucesso na política como candidato. Foi então que, junto com Tancredo Neves, Franco Montoro e Leonel Brizola, subiu aos palanques das Diretas Já, o movimento que pedia eleições diretas e o fim do governo militar no país. Após o fracasso da campanha Diretas Já, Tancredo de Almeida Neves, avô de Aécio Neves, é eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, vencendo Paulo Maluf, candidato do governo militar. Muitos estudiosos afirmam que essa vitória também se deve ao movimento de diretas já. Lula não concorreu nessa ocasião. Com a morte do presidente Tancredo Neves e a posse de José Sarney, Lula e o PT decidem firmar uma posição independente, mas logo se encontram no campo da oposição ao novo governo. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo, com a maior votação para a Câmara Federal até aquele momento, tendo participado também da elaboração da Constituição Federal de 1988. Nessa ocasião, ele foi favorável a temas como limitação do direito de propriedade privada, aborto, jornada semanal de 40 horas, soberania popular e o voto aos 16 anos. Também defendeu a estatização do sistema financeiro, a criação de um fundo de apoio à reforma agrária e o rompimento das relações diplomáticas com países que adotassem políticas de discriminação racial. Dia 17. Não tenha medo de ser feliz. Em 1989, foram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente desde o golpe militar de 1964. Lula teve um grande apoio de artistas e intelectuais e, com essa ajuda, conseguiu fazer uma campanha que o levou para o segundo turno com o Fernando Collor de Mello. Collor era candidato do Partido da Renovação Nacional, o PRN, e foi eleito presidente com o apoio dos meios de comunicação e empresários, uma vez que estes se sentiam intimidados ante a perspectiva do ex-sindicalista radical e alinhado às teses de esquerda chegar à presidência. Assim como José Sarney, a família de Collor também era dona de uma emissora afiliada à Rede Globo, além de rádios e jornais em Alagoas. Às vésperas da eleição, a Rede Globo promoveu um debate final entre ambos os candidatos e, no dia seguinte, levou ao ar uma versão editada do programa em sua exibição no Jornal Nacional. Muitas pessoas comentaram que a edição foi favorável a Fernando Collor de Mello e teria influenciado o eleitorado. Porém, sabemos que não é possível ganhar uma eleição de um dia para o outro. O Brasil ainda não estava preparado para um governo de esquerda. A maior parte da população era conservadora e o discurso de Fernando Collor de Mello era mais alinhado com as expectativas da maior parte da sociedade. Lula construiu uma imagem ao longo dos anos de um agitador político radical de esquerda e, além de tudo, defendia teses que eram muito contrárias à opinião pública da maior parte das famílias no Brasil. O Brasil ainda era um país bastante conservador, de maioria católica, e vivíamos em meio à Guerra Fria, representadas pelo capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética. Apesar da sua derrota nas eleições de 1989, Lula e o PT saíram vitoriosos por conseguirem grande destaque, apoio de uma parte considerável da sociedade e, inclusive, importantes influenciadores, também por se tornarem os principais representantes da esquerda no Brasil. Com isso, conseguiram também muito prestígio internacional, o que levou à criação do Foro de São Paulo, em São Bernardo do Campo, em 1990. O Foro de São Paulo é um encontro periódico de lideranças partidárias que visava congregar e reorganizar as esquerdas latino-americanas, que estavam politicamente desorganizadas com a expansão do neoliberalismo após a queda do Muro de Berlim. Décadas mais tarde, Lula também viria a se tornar um dos fundadores do Grupo de Puebla, apontado como sucessor do Foro de São Paulo, cuja criação aconteceu no México em 12 de julho de 2019. Itamar Franco, co-piloto, que assumiu em plena tempestade, levou o Brasil a um porto mais seguro. Passa o comando para um aliado, coisa rara na história do Brasil. O Brasil do Itamar, os candidatos a presidente foram muitos, mas a maioria dos eleitores se dividiu entre dois, duas biografias escritas em duros tempos de resistência democrática. O candidato que inventou o real pregou também o sonho. Um país mais otimista, justo e desenvolvido. Em estilo JK, a mão apontando metas para um futuro enluarado. Lula não acreditou no real. Tinha fé nos quatro anos de caravana da cidadania, de pé na estrada. Graças ao sucesso do Plano Real, implantado no governo de Itamar Franco pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, Lula perdeu as eleições de 1994 e depois de 1998. Mas Lula e PT saíram vitoriosos, porque, apesar de tudo, se tornaram o principal partido de esquerda no Brasil. Além disso, contavam também com o apoio de artistas, intelectuais e dos países que compunham o Foro de São Paulo. O objetivo de eleger Lula presidente já ultrapassava fronteiras. Esse era o desejo de toda a esquerda da América Latina. E isso pode explicar também todo o investimento que foi feito pelo governo do Lula posteriormente, quando ele foi eleito, nesses mesmos países aliados. Porém, o segundo governo de Fernando Henrique não foi tão próspero quanto o primeiro. Fatores externos como crises internacionais que afetam diretamente a economia do Brasil e até mesmo a declaração de moratória da Rússia, que estava falida após o final da União Soviética, fizeram com que o real tivesse uma intensa especulação e a sua desvalorização se tornou incontrolável. Somando-se a esses fatores, ainda existia um problema de deficiências administrativas no governo FHC, como, por exemplo, o grande apagão de 2001 e o pequeno crescimento econômico, pois a população já estava acostumada com os números do mandato anterior. Todos esses fatores levaram a um desgaste de Fernando Henrique Cardoso, que também não poderia mais se reeleger, mas não conseguiu eleger um sucessor. Nas eleições de 2002, o ex-ministro da Saúde, José Serra, não conseguiu vencer Lula. Então, o PT finalmente chega ao poder, como era o objetivo do Foro de São Paulo. Assim, em janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial de seu antigo companheiro, Fernando Henrique Cardoso. Já no início do governo, Lula chama António Palocci para ser seu ministro da Fazenda, a mesma pessoa que mais tarde se tornaria um dos seus principais delatores. Para presidir o Banco Central, convocou Henrique Meireles, considerado um golpista neoliberal para muitos petistas. Outros nomes, também considerados neoliberais, foram escolhidos por Lula para compor sua equipe econômica. Dois deles estariam na liderança do seu mais importante programa, o Bolsa Família. Marcos Lisboa e Ricardo Paes de Barros capitanearam a unificação e ampliação dos programas sociais criados no governo FHC. O produto de seus esforços, o Bolsa Família, foi um programa muito bem executado e o número de famílias beneficiadas saltou dos 3,6 milhões no governo FHC para 12,8 milhões sob o governo Lula. Novamente, Lula se contradizia, fazendo exatamente aquilo que ele mais criticava em suas campanhas anteriores. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam, não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto tique de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E, assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribuiu alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Aos poucos, começamos a perceber que Lula era o cara errado na hora certa. Já no primeiro ano de governo, a sorte começava a sorrir para Lula. A demanda por exportações brasileiras aumentava, impulsionada tanto pelo câmbio desvalorizado como pelo boom dos preços das commodities, que pautavam as vendas do país para o exterior. Esse efeito seria essencial para o sucesso do petista nos anos seguintes. As taxas de juros começaram a cair rapidamente e, assim, abriu-se espaço para a economia crescer com mais vigor. O crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que havia sido de apenas 1,2% em 2003, foi para espantosos 5,7% em 2004. O papel de Lula nisso tudo era apenas não atrapalhar o que estava acontecendo naturalmente na economia, principalmente porque isso estava sendo gerado por fatores externos. Em outras palavras, todas as variáveis da economia nacional e internacional estavam favoráveis para qualquer governo que assumisse naquele momento. Porém, os períodos de bonança não durariam muito tempo. Já em 2005, com apenas dois anos de governo, veio a grande crise política, o escândalo do mensalão. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Instituindo-se uma sofisticada organização criminosa, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares. Sua excelência, o Procurador-Geral da República, denuncia todo esse articulado panorama como representativo de um projeto de poder ideológico partidário. E resultou a progressiva perpetração de delitos em quantidades enlouquecidas. Corrupção ativa, corrupção passiva, teculato, lavagem de capitais, formação de quadrilha. Estou assumindo que nós fizemos, nesse período de 2003, 2004, dinheiro não contabilizado. O Mensalão foi um dos maiores escândalos da história política do país e um dos maiores do mundo. O escândalo consistiu nos repasses de fundos de empresas que faziam doações ao Partido dos Trabalhadores para conquistar o apoio de políticos. O esquema de corrupção foi descoberto em 2005, por meio de uma gravação secreta onde Maurício Marinho, na época chefe do Departamento de Contratação dos Correios, foi flagrado recebendo propina em nome do deputado federal Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro. Depois do vídeo ter sido divulgado, Marinho fez uma delação sobre os detalhes do Mensalão que envolvia não apenas os Correios e o PTB, mas também o PT e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Logo após o flagrante, Jefferson também relatou todo o esquema de corrupção. Ele disse que Belúbio Soares, o então tesoureiro do PT, destinava uma mesada de 30 mil reais para congressistas apoiarem o governo Lula. Foi assim que surgiu o nome Mensalão. O esquema do Mensalão abalou o governo e tirou da chefia da Casa Civil o todo-poderoso ministro José Dirceu, até então considerado candidato natural à sucessão do presidente Lula. As denúncias de corrupção também mexeram com a direção do PT, apontando como o principal responsável pelos pagamentos, Delúbio Soares, que perdeu o cargo de tesoureiro e foi expulso da legenda. O Congresso realizou uma CPI cujo relatório final pediu a cassação de 18 deputados acusados de se beneficiar do esquema. Entre eles estavam o então ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, e o próprio Roberto Jefferson. Apesar da lista extensa de envolvidos, apenas José Dirceu, Jefferson e Pedro Correia perderam os mandatos. Os demais foram absolvidos pelos colegas. No STF, eles não tiveram a mesma sorte. O relator do processo, ministro Joaquim Barbosa aceitou a denúncia contra 38 envolvidos e apontou José Dirceu como chefe da quadrilha. Destes, quatro pessoas cumpriram suas penas por meio de prestação de serviços comunitários, outras 20 foram condenadas à prisão, sendo que sete delas foram mantidas em regime aberto e outras cinco em semiaberto. Apesar do alto escalão do governo e também do PT estarem diretamente envolvidos no esquema, e de Lula ter sido citado em delações, a justiça não conseguiu relacionar Lula diretamente ao caso com provas materiais. Mas as investigações sobre seu envolvimento continuaram. Entre as acusações estão os crimes de gestão fraudulenta, corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, formação de quadrilha e falsidade ideológica. O procurador-geral da república narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Segundo a acusação, aspas, todos os graves delitos que serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça têm início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal no que conserve ao núcleo integrado por José de Seu, Delúvio Soares, Silvio Pereira e José Januíno garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. A partir do início de 2016, a vida de Lula se tornou bem conturbada, com investigações por acusações dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Lula é réu em 10 ações penais, algumas das quais estão no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro de 2016, o Ministério Público de São Paulo considerou ter obtido indícios suficientes para denunciar o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a construtora OAS, investigada na Operação Lava Jato, teria reservado para a família do petista um apartamento triplex no Guarujá e pago, ainda segundo as investigações, por uma reforma estrutural no imóvel no valor de R$ 777 mil. A lista de mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo tem um nome ilustre, o do presidente da República. Um apartamento triplex do presidente Lula está entre as obras não entregues pela Bancorp. O presidente Lula está entre os cooperados que não receberam imóveis, como revelaram hoje os jornais O Globo e Folha de São Paulo. As reportagens informam que ele e Dona Marisa compraram apartamento de cobertura triplex neste prédio de frente para o mar no Guarujá, litoral paulista. que eles não dão destaque ao apartamento do Geddel como deram no meu triplex. Não deram? Em fevereiro do mesmo ano, o então juiz Sérgio Moro autorizou a abertura de inquérito para que a Polícia Federal investigasse o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Esse sítio era utilizado frequentemente pela família do Lula e também teria sido reformado em 2011. Segundo a revista época, entre 2012 a 2015, Lula e a família viajaram 111 vezes ao sítio, que tem 173 mil metros quadrados, lago, piscina e uma ampla residência. No sítio existiam até mesmo pedalinhos com os nomes dos netos de Lula. O Ministério Público Federal suspeita que as empreiteiras OAS e Odebrecht tenham realizado obras na propriedade rural como compensação por contratos com o governo. Segundo a investigação, a reforma teria custado aproximadamente 500 mil reais. De acordo com provas colhidas, a empreiteira OAS pagou em dinheiro vivo os móveis, os eletrodomésticos da cozinha e da área de serviço do sítio. O último dia, penúltimo dia, dia 30, se não me engano, foi penúltimo. Dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu estive com ele. sempre no Palácio do Palácio do Planalto. Estive com ele e aí eu disse, olha chefe, o senhor vai ter uma surpresa e nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Já não era pra mim. Eu entendi não ser mais surpresa. Pronto. Ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Arquivos da Odebrecht que incriminam Lula sustentam a tese de que a construtora doou 12 milhões ao petista como forma de suborno. Após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. A decisão de soltura imediata foi tomada pelo juiz Danilo Pereira Jr. da 12ª Vara Federal de Curitiba. No seu pronunciamento após a soltura, Lula agradeceu seu advogado Cristiano Zanin e sua esposa, os membros do PT e seus militantes, aos partidos políticos que o apoiaram como o PCO, PSOL e PCdoB e atacou os coordenadores da Lava Jato. Em 8 de março de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula em relação à Operação Lava Jato. Com essa decisão, Lula não está mais inelegível e pode concorrer em 2022 novamente para presidente da República. Em 15 de abril de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, anulou todas as condenações do ex-presidente feitas então pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. O resultado foi de 8 a 3 a favor de confirmar a decisão do ministro Edson Fachin proferida em 8 de março. Votaram pela anulação os ministros indicados pelo PT, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. E também os ministros Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso e Alexandre de Moraes, indicado pelo PMDB no governo de Michel Temer. Foram contra a anulação os ministros Cássio Nunes Marques, nomeado por Jair Messias Bolsonaro, Marco Aurélio de Mello, Marco Aurélio de Mello, nomeado por Fernando Collor de Mello e Luiz Fux, nomeado por Dilma Rousseff no governo também do PT. Luiz Inácio Lula da Silva é um dos personagens mais icônicos de toda a história do Brasil e provavelmente do mundo. Como podemos ver, sua história parecia boa demais para ser verdade. Um retirante do Nordeste, miserável, que chegou na capital com sua família, trabalhou como metalúrgico, virou sindicalista e chegou à presidência da República. Dos 38 presidentes do Brasil até o momento, provavelmente nenhum foi tão popular e nenhum deles também chegou como ele ao fundo do poço. O político de esquerda que chegou ao poder criticando e supostamente combatendo a corrupção acabou sendo acusado de ser o maior chefe de uma organização criminosa e corrupta que já vimos no nosso país. A história do Lula não termina por aqui. Provavelmente nós vamos ter ainda muito para contar. E esse documentário também foi bastante breve, pois nós poderíamos tranquilamente fazer algumas temporadas detalhando tudo o que aconteceu na história desse personagem. Todos os fatos mostrados aqui são baseados tanto em matérias quanto em processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o nosso objetivo principal foi ao longo desses poucos minutos mostrar os vários lados desse personagem tão intrigante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para os amigos, curtir também e lógico, se inscrever no canal para receber ainda mais vídeos como esse. Abraço e até o próximo vídeo.